Eu realmente amo o jogo de soqueiro, e eu vivo a minha passão por isso através do FIFA. O FIFA é, obviamente, a melhor coisa para estar no jogo. O FIFA é mais do que apenas um jogo de videogame. É muito difícil para um jogador africano chegar ao stage mundial. O FIFA fez os meus sonhos vir a verdade. Eu espero que estou fazendo o Africa realmente orgulhoso. Eu nunca fiquei tanto tempo parado por causa de uma lesão. Durante esse período, o meu conforto era estar jogando no FIFA. Alguns galera assiste vídeos, alguns galera assiste highlights. Eu jogo no FIFA. Jogar no FIFA ajuda os jogadores. Eles podem ver o jogo, eles pensam sobre o futebol. Você sabe quem são os jogadores fortes, você sabe quem são os jogadores fortes, você sabe quem são os jogadores fortes, você sabe quem são os jogadores fortes. Para mim, como treinador, isso me dá uma visão mais forte dos jogadores que eu estou jogando contra. As coisas que eu jogo no videogame, eu tento fazer no campo. O FIFA é tão realistico agora. Você não sabe realmente sobre um jogador, e você pode ver se eles são direto ou esquerdo, e isso ajuda você para ir para o jogo. Nós sabemos que os garotos são aprendidos visual, e nós vemos isso como uma parte vital de nossa educação. Esse jogo, realmente, tem habilidade e técnica. Eu sempre jogo um jogo antes de ir ao estúdio, só para estimular a mente. Isso é muito mais como o que eu faço musicalmente. Antes de ir ao estúdio, eu tenho um jogo. Eu amo o jogo de jogador, e eu estou vivendo minha paixão através do FIFA.